Oi, Brasil! Olha só, não sei nem como é que eu tô dando esse tchauzinho porque, na verdade, estou me tremendo. Finalmente, aconteceu o meu papo gravado com Lady Gaga. Pra quem não sabe, Lady Gaga está estreando como atriz protagonista em filmes. Sim, Lady Gaga realmente é uma artista completa, né? Ela pode fazer tudo, ela canta, ela compõe, ela toca instrumentos ela faz shows, dança, faz documentário. E agora, ela é também uma... Ela já é atriz desde American Horror Story que ela ganhou até um Globo de Ouro, quem se lembra desse momento? Lady Gaga, American Horror Story Hotel! Pois é, mas ela não era protagonista. Agora é o primeiro filmão com Lady Gaga como protagonista. E posso falar, ela tá arrasando num grau que, pelo amor de Deus... Se essa não é uma atriz que vai merecer pelo menos uma indicação ao Oscar eu não sei quem é. Enfim, estou no Canadá para entrevistar Lady Gaga e Bradley Cooper. Eles estão lançando esse filme que se chama Nasce Uma Estrela que, na verdade, é um remake de um filme que foi feito pela primeira vez em 1937. Desde então, já tiveram várias adaptações, inclusive com Barbra Streisand que viveu essa personagem, a mesma personagem da Gaga. Ganhou Oscars, tanto de melhor música, enfim. É sempre um filme que merece muita atenção porque embora seja uma história que a gente já conhece a história clássica de uma pessoa famosa que conhece outra pessoa que não é tão famosa e aí ela ajuda a pessoa a ficar famosa e o resto eu não posso contar. Dessa vez, o Bradley Cooper entra também como diretor e roteirista. Tá, amor? Porque agora ele é diretor, roteirista, produtor. Ou seja, é um encontro, gente, de gente maravilhosa porque os dois juntos equivalem por umas 794 pessoas porque fizeram música pro filme juntos. Cantaram, produziram, ele dirigiu, ela atuou, ele também atuou. Ih, meu Deus, é quase um sensei. É quase sei lá o quê. Enfim, temos esse contexto todo, esse filme maravilhoso que eu já vi e posso dizer pra vocês que tá... negócio de... negócio de prêmio, né? Negócio de... negócio de vários prêmios. Enfim, fui convidado pra vir aqui até Toronto para conversar com eles. Estou muito nervoso. Já encontrei com a Lady Gaga em outras oportunidades. Pô, gente, já é amigo. Mentira. Encontrei com a Gaga no Emmy de 2016 onde já era por American Horror Story. Ela tava lá na primeira fila. Tiramos a nossa primeira selfie. Depois encontrei com ela ano passado, aqui em Toronto também porque ela tava lançando o Five Feet Two que é o documentário dela com a Netflix. Fiz um vídeo falando com ela. Gaga, a gente te espera no Brasil, pro Rock in Rio. E ela falou, ah, sim, tô super ansiosa. E depois tivemos aquela cancelamento tour que foi muito triste. A Gaga cancelou nos últimos momentos a apresentação dela no Rock in Rio e ficou devendo essa performance pra gente. Bom, embora eu tenha tido todos esses encontros com a Gaga nunca tive a oportunidade de sentar com ela tipo, conversar cinco minutos. Conversar não, né? Porque era uma entrevista. E os pontos da entrevista tinham que ser sobre o filme. Então eu não podia perguntar muito sobre a residência em Las Vegas não podia perguntar se ela vai pro Rock in Rio 2019 mas eu consegui falar um pouquinho sobre o Brasil e sobre o cancelamento do Rock in Rio e enfim, fica aí no ar o questionamento quando você volta, Lady Gaga. Queremos você de volta. Então dá só uma olhada no meu papo com Lady Gaga e Bradley Cooper sobre Nasce Uma Estrela. Então aproveita já e se inscreve aqui no canal dá like nos vídeos todos compartilha, comenta se quiser criticar, critica mas passa também pro coleguinha e é isso Nasce Uma Estrela com Lady Gaga e Bradley Cooper espero que vocês gostem esse é o nosso papo. Vou dar uma olhada no meu papo Gente, primeiro de tudo, desculpa-me esse filme é incrível no meu papo eu não sei o que vai acontecer mas eu não sei o que vai acontecer e eu literalmente tei ontem assistindo então desculpa-me obrigada Obrigada e é sua primeira vez a ser a chave feminista de um filme e sua primeira vez direcionando como é fazer uma coisa a primeira vez novamente? Sim, a primeira vez que tudo isso é emocionante e incrível. E foi ótimo que nós dois fazemos algo para a primeira vez. E nós falamos sobre isso que não é mais para nós do que ninguém mais. Nós temos mais para o resto do que ninguém mais. Isso não é uma das coisas, vamos tentar isso e se não força, o que é? Eu sei que... Isso é um grande swing para nós. E nós tivemos tudo que nós tivemos. E foi incrível que nós tivéssemos, que nós tivéssemos. É uma coisa fazer isso só, mas fazer isso com alguém é maravilhoso. E eu vejo que vocês têm uma conexão forte, vocês. Porque vocês estão todos envolvidos em todos os aspectos deste filme. Então, como é que está funcionando juntos? E como vocês tivéssemos e começaram a começar esta história? Ela cantava Livia e Rose para um benefício que eu estava comendo. E eu pensei, eu tenho que conhecer ela, e eu quero que essa música seja no filme. Eu quero que ela seja a forma que ela se conhece. E eu conheci ela o próximo dia e... 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 Gente... Olha, é uma das melhores pessoas que já conheci Lady Gaga. O Bradley Cooper estava um pouco cansado, mas foi muito simpático também. Enfim, muita sorra de beleza, muito talento. E é isso, né, gente? Espero que a gente continue assim nesse canal. Só com sorra de beleza, de talento. Gente maravilhosa. Então assistam. Nasce uma estrela. 11 de outubro nos cinemas. Beijo! Ai, agora eu tô aqui relembrando esses momentos. Tô devastada. Tô devastada com esse vídeo. Tô devastada com esse vídeo.